Aplausos 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 Não larga, César, não larga, é boa! Eia! Vai, Ricardo! Vai, Ricardo! Vai, Ricardo! Vai, Ricardo! É o Bruno do César! Ah, está aqui na área! O segundo, pronto! Onde? A pequena Dunha do Arco, né? Semarcas no marco! É a bola para a trampa! É a bola! 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 Não acreditou! Olha atrás, César! Atrás! Isso! Isso! Olha, aqui não dá para ver nada! Está bem trabalhado, está bem trabalhado! Tem uma oficina, uma das escritas! Tem uma Tenação! É a bola! Tem uma da manhã! Tem uma das escritas! Tem uma das escritas! Tem uma das escritas! Tem uma das escritas de palco! Tem uma das escritas do Pocais! Diga outra. Eles nem estão muito mal. Está fora de jogo. Piores, eles até nem estão muito mal. São sete e cinco. Vai, Puto! Vai aí, Puto! Vai, Puto! Vai, Puto! Vai, Puto! Pode-se magoar assim. Vai, Puto! Vai, Puto! Está bem, está bem, Puto! Vai, Puto! Vai, Puto! Vai, Puto! Vai, Puto! Estava bem, estava bem pensado. Vai, Puto! Rua! 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 Sempre bem! Mas ela sai porque quer, aquela vedação é que manda. Sem falta, então. Vamos sair para frente. Epa, não está ninguém novo. 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 Epa.